Música Meu nome é Caroline Koukowski, eu sou administradora e eu estou muito, muito satisfeita com o curso. O conteúdo, além de ser muito inovador, ele é bastante, de uma forma muito fácil de ser praticada e aplicada. Ele com certeza vai me auxiliar não só no trabalho que hoje eu desempenho, no meu relacionamento com as pessoas, no meu relacionamento com o time que hoje eu gerencio, mas com certeza também para trabalhar com os meus colegas e etc e tal. Excelente o curso. Sullivan tem uma metodologia de ensino excelente, ele é bastante direto ao ponto, ele consegue prender a atenção da turma. O fato de ele também utilizar bastante o humor no meio do treinamento auxilia, então excelente, excelente metodologia. Desde o primeiro dia, desde o primeiro módulo, eu já pude aplicar muitos dos conhecimentos no meu trabalho dia a dia, tanto na parte de comunicação, como na parte de buscar através de perguntas o melhor de cada uma das pessoas. E agora com esse complemento com certeza vai auxiliar muito mais. Um ambiente excelente, as instalações são ótimas, é possível ter o curso inteiro que é bastante longo, dentro de um ótimo clima, sem contar que o pessoal que está fazendo o curso junto, a gente já teve uma excelente integração.